O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um novo usuário lá no meu droplet no DigitalOcean e eu vou acessar sempre a partir desse usuário. Então, eu vou acessar aqui o meu droplet, SSH root, que é o usuário default que ele cria lá para mim, arroba o IP da minha máquina. Lembrando que cada máquina vai ter seu próprio IP. Estou lá dentro. Então, como que eu faço aqui para adicionar um novo usuário? Roda aqui o comando user add, na realidade, add user, e o nome do usuário. Por exemplo, eu quero um usuário aqui com o nome de Carlos, deployment, o nome que você quiser. Beleza? Ele pergunta que eu quero colocar uma senha para esse usuário. Eu vou colocar uma senha de 1 a 6. É importante essa senha, que depois, quando a gente for rodar com o mando surdos aqui, ele vai pedir essa senha. Certo? Vou dar um nome para o meu usuário, Carlos Ferreira. As demais informações eu não vou colocar, não. Confirmo e pronto, criei meu usuário. Agora que eu criei meu usuário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar ele ao grupo de usuários surdos, para não conseguir rodar comandos surdos, para rodar o docker e tudo mais. Então, para isso, veja que eu criei aqui também esse usuário no diretório home Carlos. Independente de quantos usuários você criei, ele sempre vai criar dentro de home, dentro desse pf aqui. Beleza. Então, eu vou adicionar ele ao grupo de usuários surdos. Então, eu faço um user mod, para modificar o usuário, menos a G, G maiúsculo. Vou adicionar o grupo surdo, o usuário que eu acabei de criar, que é o Carlos. Então, o tab aqui completa para mim. Feito. Agora, eu vou acessar esse usuário, para ver se ele é um surdo mesmo, se eu consigo rodar comandos surdos. Então, eu faço o surdo, menos, e o nome do usuário que eu acabei de criar, Carlos. Veja que eu estou acessando ele já com o Carlos. Veja que eu estou aqui com o usuário Carlos agora. Beleza. Vou dar um pwd aqui, estou no home do meu usuário, barra home Carlos. E se eu rodo o comando sudo, ls, ele me pede a senha do meu usuário. E está aí, eu consigo rodar o comando surdos. Perfeito. Não listou nada, porque não tem nenhum arquivo aqui. Então, agora eu consigo rodar o comando surdos com o meu usuário, exatamente o que eu queria. E como que eu faço para ter acesso a esse usuário? Se eu der um ls, menos, la aqui, para listar todos os arquivos de forma detalhada e diretórios ocultos, veja que eu ainda não tenho aquele diretório .sh. Que se eu olhar aqui lá no meu diretório do meu usuário root, que é aquilo que a gente está acessando. Então, eu vou dar um sudo. Eu tenho que dar um sudo, porque para listar arquivos lá do diretório do meu usuário root, precisa ser sudo. Então, root. Vou dar um ls, ou ll, dá na mesma. ls menos la, ou ll é a mesma coisa. Ele não conseguiu encontrar o comando de la, não tem problema não. Então, eu vou dar um ls, menos la. Veja que lá tem esse diretório .sh, e dentro dele, a gente tem um arquivo aqui chamado authorize keys, que tem justamente aquela chave pública. Lembra aquela chave pública, quando criou o droplet lá, que a gente gerou? Essa chave pública fica dentro desse arquivo chamado authorize.sh. Authorize keys. Veja que eu tenho esse arquivo aqui. Se eu quiser ver o conteúdo dele, vou dar um cut. Vou poder mostrar para mim o conteúdo, você vai ver que é justamente que a chave pública. Está aí justamente aquele arquivo. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse arquivo aqui e trazer para o meu diretório, do meu usuário aqui, para eu conseguir acessar com ele também. Então, eu vou criar aqui, primeiramente, o nosso diretório .sh, mkdir, .sh. Lembrando, todo o diretório, os arquivos com a inicial ., ele é oculto, oculto. Dá um ls menos la para listar arquivos ocultos. Está aqui o nosso .sh, perfeito. Eu vou acessar ele, cd.sh, e eu vou copiar aquele arquivo authorize keys lá do nosso diretório root, do root, para cá. Então, eu vou dar um cp para copiar. Onde está esse arquivo? Como eu vou copiar um arquivo que está lá no root, tem que dar um consulto. E está dentro de barra root, .sh, authorize keys. E eu vou copiar para cá, para o meu diretório atual, ponto. Se eu dar um ls aqui, está aqui o nosso authorize keys. Como se eu dar um ls menos la, você vai ver que esse usuário está com o acesso, ou seja, o usuário e o grupo dele está para o root. Então, mesmo eu tendo esse authorize keys aqui, no meu diretório, desse meu usuário aqui, eu ainda não consigo ter acesso. Obviamente, eu podia ter criado esse arquivo do zero aqui, para ter o meu próprio usuário Carlos e o grupo Carlos. Mas, dessa forma aqui, eu quero mostrar outras alternativas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar esse usuário e grupo desse arquivo. Como que eu faço isso? Vou dar um comando show. Vou mudar aqui para o usuário Carlos. E grupo Carlos, o arquivo authorize keys. Tenho que dar um sudo aqui, já que ele não é um arquivo meu. Eu dou um ls menos la novamente. Está aí. Agora está com o meu usuário e grupo. Para finalizar, então, eu vou sair. Quando eu sair, voltei lá para o meu usuário root. Vou sair de novo para sair do drop. É isso aí. Beleza. Se eu faço assim, eu vou acessar com o usuário root. Agora, eu vou acessar com o meu usuário Carlos. E eu sempre vou acessar com o usuário Carlos. Está acessando. Acessou. Perfeito. Estou aqui com o meu usuário Carlos. E esse cara aqui é bem importante. Por exemplo, se eu tentar aqui dar um docker ps. Ele vai dar um erro de permissão. Eu consigo rodar aqui o docker sem estar com o meu usuário. Ou seja, consigo dar permissão para o meu usuário. Qualquer usuário que rodar o docker sem ser sudo. Mas, talvez, não é interessante. Porque, suponho, por exemplo, por algum motivo. Nossa máquina foi invadida. E pegou esse docker aqui. Então, para o cara conseguir pagar nossos docker. Se o hacker conseguir parar os nossos containers aqui. Ele precisa colocar sudo. E, além de ter acesso ao nosso SSH. Ele vai precisar saber também a nossa senha. Então, sempre que eu precisava dar aqui um comando docker. Eu vou colocar sudo. É opção minha. Obviamente, como eu disse. Você pode ver que lá no próprio DigitalOcean. Tem a recomendação. É uma recomendação. Tem um tutorial onde mostra como que você roda um comando docker sem ser sudo. Sem a necessidade de colocar sudo aqui. Eu vou deixar dessa forma. Prefiro trabalhar assim. Eu acho que me sinto mais seguro. Perfeito? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer agora. Criar um novo usuário e acessar a parte dele. Fechou? E aí E aí E aí E aí E aí